A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Como a educação da alma é o objeto da vida, importa em resumir seus preceitos em palavras, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado, lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos, iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade, a benevolência, tal o segredo da felicidade presente e futura. Tal o dever, tal é a fé que Cristo legou à humanidade. Amigo ouvinte, inicia agora o programa Cacaté Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador deste programa. É sempre com muita alegria que nos dirigimos a você que tem prestigiado, tem apoiado a Rádio Rio de Janeiro. As palavras lidas são do sempre admirável pensador espírita Léon Denis e aparecem na obra O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius. E o programa Café Literário resolveu prestar uma justa homenagem a esse grande autor, pensador espírita, o homem dedicado à divulgação da educação na visão espírita, resgatando a mensagem de Jesus. Para esta tarefa nós convidamos a professora Ângela Vidal, que aqui comparece para dar sequência ao estudo da obra já citada, O Mestre na Educação. Você fica agora com Ângela Vidal. Presado ouvinte, presado ouvinte, estamos mais uma vez reunidos pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que continuamos hoje as reflexões iniciadas na semana passada com base na obra O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo. Na ocasião, destacamos duas ideias fundamentais do pensamento do autor. A primeira delas diz respeito à condição de Jesus como nosso Mestre. Ao assumir o papel de Mestre, Jesus nos instituiu a todos seus discípulos. Segundo Pedro de Camargo, isso implica dizer que a missão redentora de Jesus junto à humanidade é, essencialmente, uma obra educativa. Apresentamos também a compreensão de Vinícius, pseudônimo do autor, como já afirmamos, sobre educação, que evidencia também sua concepção de ser humano. No programa de hoje, vamos avançar um pouco na compreensão da natureza humana. Para isso, vamos usar como referência o capítulo 8 do livro que ora estamos apresentando. Vinícius inicia afirmando que constitui um erro de funestas consequências. A ideia adotada por alguns segmentos filosóficos, científicos e até mesmo religiosos de que os seres humanos são visceralmente maus, intrinsecamente perversos, corruptos por natureza. Para ele, essa ideia é inconcebível se aceitamos que o homem e a mulher foram criados a imagem e semelhança do Supremo Arquiteto, expressão que ele utiliza para referir-se ao Criador. Aceitar que somos maus por natureza equivaleria a dizer que os seres humanos são obras defeituosas. Diz Vinícius O homem é obra inacabada. Entre obra inacabada e obra defeituosa, vai um abismo de distância. Os espíritos trazem consigo os germens latentes do bem e do belo. A centelha divina, oculta embora, como diamante no carvão, refuge em todos eles. O mal que no homem se verifica é extrínseco e não intrínseco. No seu íntimo, cintila o divinal revérbero da face do Criador. Os defeitos, senões e falhas são frutos da ignorância, da fraqueza e do desequilíbrio de que a humanidade ainda se ressente. Removidas tais causas, a decantada corrupção humana desaparecerá. Vamos tentar compreender o que Vinícius pretende dizer ao afirmar que o mal é extrínseco ao homem. Ele utiliza a imagem do diamante oculto no carvão. Reflitamos, quando um metal precioso é retirado do fundo da terra, ele vem acompanhado de uma série de impurezas que estão a ele agregadas, constituindo um único bloco, parecendo ser tudo uma coisa só. Mas o metal é lapidado e, à medida que o processo de lapidação avança, podemos perceber que as impurezas não fazem parte do metal, são exteriores a ele e podem ser eliminadas. Todo mal que há em nós é passageiro, porque não faz parte da nossa essência. As nossas imperfeições encobrem os germens do bem e do belo que estão latentes em nós. Assim como a pureza do metal está provisoriamente oculta pelas impurezas que o cercam. Mas nós somos perfectíveis. Nós podemos nos tornar perfeitos. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, Afirmou Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Jesus não nos faria essa exortação se não conhecesse a nossa natureza íntima, a nossa condição essencial de seres perfectíveis. Não nos pediria para alcançar o inatingível. João, o evangelista, no versículo 25 do capítulo 2 de seu Evangelho, afirma referindo-se a Jesus. Ele bem sabia o que havia no homem. Comentando o versículo, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, escreve a mensagem A Exemplo do Cristo, que se encontra no livro Fonte Viva, publicado pela Federação Espírita Brasileira. São palavras de Emmanuel. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em aquinoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Vemos aqui, ouvintes, que Jesus reconhecia nossas imperfeições, mas não se atinha a elas. Ele investia em nossa potência, naquilo que temos de melhor. Retomamos um trecho do capítulo 10 do livro que estamos estudando e que foi trazido aqui na semana passada. Educar é tirar do interior. Nada se pode tirar de onde nada existe. É possível desenvolver nossas potências anímicas porque realmente elas existem no estado latente. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, encontramos Voltando ao capítulo 8, de um mestre na educação. O mal é uma contingência. Em realidade, significa apenas a ausência do bem, como as trevas representam somente a ausência de luz. O mal e a ignorância são transes ou crises que o espírito conjurará fatalmente mediante o despertar de suas forças latentes. A prova cabal e insofismável de que a natureza íntima do homem é divina e, por conseguinte, incompatível com o mal está na faculdade da consciência que é a consciência na acepção moral se não o divino cuja ação se faz sentir condenando o mal e aplaudindo o bem. Por que razão o homem jamais consegue iludir ou corromper a consciência própria? Ele pode, no uso do relativo livre-arbítrio que frui, desobedecer-lhe, agir em contrário aos seus ditames, porém, nunca abafará seus protestos, nunca conseguirá fazê-la conivente de iniquidades e crimes. A consciência é o juiz íntegro cuja toga não se macula e cuja sentença ouviremos sempre, quer queiramos, quer não, censurando nossa conduta irregular. Esse juiz, essa voz de débil, mas insoptável, é a centelha divina que refugia através da escuridão de nossa animalidade. É o diamante que senti-la a despeito da negrura espessa do rude envoltório que o circunda. As ideias defendidas por Pedro de Camargo, a rigor, não são criações suas, não são originais. Elas são uma expressão do pensamento espírita. Pedro de Camargo foi um fiel divulgador do pensamento de Allan Kardec. Na obra basilar do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, encontramos na questão de número 621, a seguinte proposição. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, responderam os Espíritos superiores. No capítulo 3 do livro A Gênese, o codificador apresenta um estudo sobre o bem e o mal. E esse estudo se inicia pela origem do bem e do mal. O texto é um primor que precisa ser conhecido, estudado pelos Espíritas. Dele extraímos apenas alguns fragmentos que demonstram a consonância do pensamento de Vinícius com a codificação. Diz Kardec, pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, com o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. O mal, portanto, ouvintes, não tem uma existência independente. Ele é um estado provisório da condição humana. Assim como, ao acender uma lâmpada, fazemos cessar a escuridão, ao desenvolvermos o bem que há em nós, faremos cessar o mal. Ao nos tornarmos pacientes, deixaremos o estado de impaciência. Ao nos tornarmos tolerantes, deixaremos o estado de intolerância. Ao nos tornarmos respeitosos, não desrespeitaremos mais ninguém. A evolução espiritual não é propriamente um combate às nossas imperfeições. É um investimento no desenvolvimento de nossas virtudes. Brilhe a vossa luz. Outro imperativo do mestre. fazendo brilhar nossa luz, apagaremos a sombra que ainda existe em nós. Essas ideias, queridos ouvintes, alteram radicalmente o modo de enxergarmos os outros e a nós mesmos. Lembremos o ensino do Cristo no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a voz. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não veis a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus chama a nossa atenção para o fato de estarmos sempre atentos às imperfeições do outro, mesmo às menores delas. costumamos ser duros e piedosos diante das faltas dos equívocos cometidos pelos outros, destacando aquilo que eles têm de pior. Por isso, nossas relações costumam ser tão difíceis, com elevados padrões de exigência, gerando muitas tensões e frustrações. Ainda no capítulo 8, Vinícius afirma Deus não cria espíritos como os escultores modelam estátuas. As obras de Deus são vivas, trazem em si mesmas as possibilidades de autodesenvolvimento. A vida implica movimento e crescimento. Em cada átomo do universo está inscrita esta legenda, para a frente e para o alto. Os atributos de Deus estão dadas as devidas condições de relatividade, palpitando em cada criatura, apelando-se para as faculdades profundas do espírito, logra-se o despertar da célica natureza que nele dorme, atestando a origem de onde veio. O problema do mal resolve-se pela educação, compreendendo-se por educação o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Educar é salvar. Através do trabalho ingente da educação, consegue-se transformar as trevas em luz, o vício em virtude, a loucura em bom senso, a fraqueza em vigor. Tal é em que consiste a conversão do pecador. Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá. Remir ou libertar, só se consegue educando. Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio. O sacrifício do Gólgota é a prova deste acerto. Conhecedor da natureza humana em suas mais íntimas particularidades, Jesus sabia que o trabalho da redenção se resume em acordar a divindade oculta na psique humana. Sua atuação se efetuou sempre nesse sentido. Jamais o encontramos abatendo o ânimo ou aviltando o caráter do pecador. Fosse esse pecador, um ladrão confesso, fosse uma dúltera apupada pela turba multa. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Sal o critério que adotava invariavelmente agia sobre algo de puro e de incorruptível que existe no espírito do homem. E adiante encontramos ainda a humanidade precisava de um modelo, de uma obra acabada que refletisse em sua plenitude a majestade divina. Esse arquétipo nos foi dado no Filho de Deus. Os modelos devem ser imitados. Para isso se destinam. Assim compreendia Paulo de Tarso, consoante se infere desta sua asserção. Em Efésios 4, 13 Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estado de homem feito à medida da estatura da plenitude do Cristo. Vemos aqui que o mestre é o nosso guia e nosso modelo. Conforme também encontramos no ensino dos espíritos em resposta à questão número 625 de O Livro dos Espíritos. Caminhando para o fim do programa, retomamos a mensagem de Emmanuel, a exemplo do mestre, para ouvirmos o convite amigo desse benfeitor espiritual. Não condenes pois o próximo porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. É isso, ouvintes, foi essa convicção profunda de Pedro de Camargo no papel transformador da educação o que sempre nos encantou no livro que aqui apresentamos. Agradecemos mais uma vez a Henrique o convite para esta justa homenagem a Vinícius e agradecemos a você, ouvinte, por ter dedicado sua atenção a esses nossos encontros. Até uma próxima oportunidade. Desejamos a todos paz em seus corações. Agradecemos uma vez mais a Ângela Vidal pela sua colaboração, esperando que retorne ao programa Café Literário muito em breve. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens dois um nove oito oito quinze dezenove meia cinco. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário produção e apresentação Henrique Fernandes do número Ira rádio l número de